Música Música กราบสวัสดีนะครับ แฟนเหตุที่รักทุกท่านนะครับ ก็ต้องบอกว่า ช้านิดนึงนะครับ เพราะว่า วันนี้งานเช้า เต็มอิ่มกับ พิธีพุทธาพิเศษ นะครับ พระเมกษิตวัดท่านทุนแผน ก็เผิ่งงี้แป๊ะแป๊ะนึง นะครับ ครับผม อ้าそして ในวันนี้ใคร ไป งาน พุทธาพิเศษ เหลียน ผรค ร์ ผคราบเมกษิต ที่วัด谷ภรรมคุนแผน มาบ้าง รายงานตัวหน่อย รายงานตัวหน่อย ใครไปมาบ้าง Quem vai entrar para o vitorio? 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 Quem vai entrar para? Para o vitorio? Quem vai entrar para o vitorio? Ok, quem vai fazer o trabalho de trabalho? Vai para o trabalho? Admin Cap. Vou fazer o trabalho para o trabalho. Porque eu acho que tem um trabalho que eu vejo. É o que é? 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 como é que se você consegue fazer algo, sim? A gente vai começar a fazer algo assim, eu vou fazer algo assim. A gente vai começar a fazer algo assim, isso é uma coisa real. A gente vai começar a fazer algo assim, então você vai começar a fazer algo assim. Então vamos, gente. Quem vai chegar. O que ela se acha? Isso me parece Então eu sei que do ino mornings Se escreveu um dia que ninguém se você tem sufeitas em São Clar Maths Eu tive todas as coisas mesmas Pela vez que você procurou Eu provavelmente não sei quem ad�剛 Me odeia muito como você traz video E aí? Obrigado por assistir. CWC PTD TEM 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 Welcome to the né a 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 Há phá, Sônia Maha Smaj Sônia, não é possível. Jn o ano final. Jn o ano final. Eu tenho que fazer isso aqui antes. Mas eu não sei se o que é 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 o que é. Os senhores, eu sei que é o que é que é o que é o o que é que é, no seria. Eu concluí o que é humanidade e eu acho que é assim. Eu sou eu ven mais uma saída em né? ou qual era eu shaken aladı? Eu rbagsto inteiro, eu Currently o que o que é... Que eu acho... Jn o ano final. Agora vou fazer a hora da vida. Tevei! Estou falando do mundoSman, ビ-con-bom-bom, quem está com uma transição, tem uma das imagensos que tem 9 millas. Sabe a só vez que não é uma pessoa. E que você não vai sair do seu corpo, porque se você não está no seu corpo, você diz que você não está no seu corpo, você não vai sair. Então você não vai sair do seu corpo. Eu vou para o meu corpo, eu vou para ele. E aí eu vou para o seu corpo. Então, a gente que está aqui. É o seu corpo que eu estou fazendo. Há um tempo que eu preciso fazer um trabalho que eu tenho que precisar, Portanto Maha Smy? Se você não está fazendo o seu corpo, você não está chegando para isso, eu vou fazer um postulado para isso, isso é uma vez que você não está chegando. Se você não está chegando para o meu corpo, você não está chegando para isso. Ele disse... Eu estou dizendo... Eu estou dizendo... Eu estou dizendo... Eu estou fazendo um postulado. e também trouxe que trouxe aqui o o o é é que é o que eu gostei que sois o que eu gostei o que eu gostei eu estou assistindo eu estou assistindo você vai assistir a sua vida de um o que eu gostei você está assistindo o que eu gostei Bom, vai ser o que você se vê para fazer seu ensino. Se você tem um santo que é um Trazada. A paz é, quando você sente que não tem alguma coisa que você pode 시간. Para o o o o o o o o o, inclui o que você. O que você pode sentar? Você sabe que você gostou mais ouvir. Vocês não podem us discouraged nowustain prometho Em uma mas atrasação Esau dhood nama no final Fหนalada Feio page Artalada Annátil Artalada Assam Artalada Marie layinge Legenda por Sônia Ruberti